Provérbios 14, 21 É pecado desprezar o próximo, feliz o que ajuda os pobres. Diz o ditado que devemos não apenas dar o peixe, mas também ensinar a pescar. Isso significa que a real ajuda ao pobre implica colaborar para que ele não precise mais de ajuda. Uma ajuda que perpetua a relação de dependência não é ajuda. Então há muita discussão sobre o que é realmente ajudar o pobre. E eu acredito que a ajuda aos pobres pode acontecer em três níveis. Primeiro, nós devemos sim dar o peixe. Mahatma Gandhi disse que com o homem com fome, não podemos falar outra língua que não seja pão. Quem está com fome não precisa de curso de pesca, precisa de peixe. Uma forma de ajudar os pobres é doando e provendo para a satisfação das suas necessidades imediatas. Mas além de dar o peixe, nós precisamos ensinar a pescar sim. Além da saciedade da fome, existe também a necessidade do resgate da dignidade da pessoa que necessita de ajuda. Não é justo que as pessoas vivam de ajuda. O justo é que as pessoas vivam do salário pelo seu trabalho. A ajuda deve ser pontual, temporária, provisória, emergencial. A melhor ajuda que nós podemos dar ao pobre é colaborar para que ele assuma a responsabilidade sobre si mesmo e se torne o protagonista da sua própria história. Mas existe um terceiro nível de ajuda. E eu nem sei se eu chamaria isso de ajuda. Eu acho que chamaria isso mais de justiça. Nós precisamos garantir que os pobres que aprenderam a pescar tenham acesso aos aparelhos de pesca, acesso à beirada do rio e possam comercializar os seus peixes no mercado justo. Isso significa atuar nas estruturas da sociedade e romper com os sistemas de exploração, injustiça e principalmente de escravidão os sistemas de opressão dos pobres. Dar o peixe, ensinar a pescar e garantir que todo mundo viva dignamente da sua pesca. É assim que a gente se relaciona com os pobres, para que eles deixem de ser pobres. Esse é mais um provérbio sobreviver. Porque viver é mais que sobreviver.